Olá a todos, o meu nome é Miguel Gonçalves Mendes, sou o realizador do Sentido da Vida, a história real de um jovem brasileiro que padecia de uma doença incurável de origem portuguesa e o Giovanni fez connosco uma viagem de volta ao mundo, de mais de 36 mil quilómetros, em que basicamente procurava o sentido para a sua vida. Infelizmente o Giovanni morreu, nós estamos aqui para apelar à vossa ajuda para que possamos terminar o filme e manter a sua memória viva. Até dia 18 de fevereiro e por isso apelamos a todos à vossa ajuda. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto